Oi, pra quem me conhece, eu sou o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco do meu dia-a-dia Vocês sempre comentam no Twitter pra eu estar mostrando pra vocês Mas não é só isso, eu também quero mostrar pra vocês a nossa placa de 100k Que já faz um mês mais ou menos chegou, mas ela tá guardadinha lá na caixa E eu quero saber muito bem como ela é, porque só me mandaram foto, né? Minha irmã mandou foto pra mim, mas eu não cheguei a ver como que ela é assim de olho nu, assim, sabe? Aquela beleza E mais algumas outras coisinhas que eu quero mostrar aqui pra vocês, mano E... tá, não repara, esse cabelo eu sei, tá grande Eu sei, tá grande, não precisa ficar comentando Não, 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 tá, ok? Ok? Tá bom, né? Tá bom, né? Mas então, cheio de conversa, nesse vídeo eu quero mostrar um pouco do meu dia-a-dia pra vocês Como que é o meu dia-a-dia-dia-dia E... 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 bom, eu vou mostrar aqui agora Aqui, aqui, vocês viram ali, né? Vocês viram ali, né? Aqui, é o seguinte Aqui tem um papelzinho que o YouTube manda pra você YouTube Que está me ferrando muito, né? Mas não vem ao caso agora Aqui tá dizendo, basicamente, que eu cheguei a 100 mil inscritos, eles estão agradecendo E eles esperam que eu chegue a 1 milhão de inscritos pra estar ganhando a outra praga É basicamente isso aqui que a Suzana da célula tá dizendo, né? Enfim, mas não é só isso que eu quero mostrar pra vocês, não Tem outra coisa que eu ganho de presente Que é esse livro do Zelda Pra quem não sabe, mano, eu sou um grande fã de Zelda Eu vou tá mostrando aqui um pouco pra vocês, mano Esse livro é muito bonito Só que o problema dele é que ele está tudo em inglês Então, caso tu não entenda Aí fica meio complicadinho pra você, né? Entender Aqui diz tudo como foi criado o jogo Onde foi tirado a ideia Todos os protótipos foram feitos E aqui nas últimas páginas tem o mangá do Zelda Que é mais um pouco da história da finalização do outro Zelda Então aqui contém um pouco de spoiler Mano, esse livro aqui foi a namorada que me deu Então, eu amo esse livro, sério Eu já terminei de ver ele várias vezes Ele é muito bom Mas, chegou o momento O momento mais esperado de todos Que é isso aqui Plaquinha, ó Na teia dó Tava lá Guardadinho, ó Cheio de pó Porque Eu estava esperando o momento certo Pra estar fazendo isso aqui Mano, eu quero mostrar esse trem pra vocês Urgente, mano Eu só tenho que agradecer A vocês Por isso aqui, mano Sério Eu esperei muito, muito tempo Por isso aqui Eu só tenho que agradecer a vocês Por exemplo, isso aqui parece que está meio frágil, mano Tá ligado? Mas está muito bonito Essa nova versão das placas que eles estão fazendo Realmente está bem bonita Mano, isso aqui É muito lindo Eu tenho que estar pendurando no meu quarto Que um dia eu mostro pra vocês Mas não é só isso, mano Não é só isso Tem outras coisas também Deixa eu só guardar essa placa aqui Ela fica aqui dentro Deixa eu guardar aqui Ela fica aqui dentro É mó bonita É muito bonita Então deixa aqui Que eu queria só mostrar Isso aqui pra vocês Que, mano Isso foi a primeira coisa que faz sim Sabe? Dá um orgulho de fazer essas coisinhas Enfim Tem mais coisa que eu quero mostrar pra vocês Que é os meus cachorros Que vocês deixam o saco lá no Twitter Dizendo Skype, pelo amor de Deus Moço, seus cachorros Meu Deus do céu Os seus cachorros Que tanto vocês falam Caraca, mano Que isso, mano Ô, ô, ô Mano Perdi o foco totalmente desse vlog Velho Que foi isso? Acabaram, tipo De dar tiro aqui na frente de casa, mano Ouvi, tipo Pulo aqui dentro Que, tipo Vocês estão vendo aqui? Eu tô olhando pra janela Porque não é muito legal Vou mostrar pra vocês E eu vi sombra aqui, mano Mas eu fui lá ver E, tipo Não aconteceu nada Fiquei preocupado Com os cachorros Que estavam lá na frente, né? Mano Foi mal, velho Mas eu perdi muito Caraca, eu tô tremendo, velho Que coisa bizarra, mano Foi muito alto Vem cá Essa é a Lully É, que eu normalmente Sempre lato nos vídeos É ela Tadinho dele Mas pra quem não conhece Isso aqui é o Chambif Mano, se eu ouvi esse barulho, mano Tô ficando, tipo Na treta aqui, mano Na moral Já mostrei pra vocês Onde foi que eu vi Bom, esse aqui é o Chambif Ele é um piquinês Esse cachorro, ele é velho, tá? E ele é muito chato Ele é um velho Quando ele tá estressado, mano Nem adianta entrar na frente dele É meu Chambif É meu Chambif É meu Chambif Esse é o meu Chambif Lully, você tem que sossegar Mais um pouco, tá bom? Você para aqui Enfim Esse é basicamente É o nosso cachorro O Chambif, a Lully Tem um neguinho Só que ele tá no quarto Então vai ficar escuro aqui agora Tá tudo escuro Ele tá em algum lugar aqui Guiou Ó, ele tá por aqui Ele tá por aqui Ó onde ele fica E vocês vão enxergar muito bem Porque, ó Ele tá ali, ó Tá vendo? Ele fica o dia inteiro Esse Pintcher Ele não cuide de nada Só às vezes Quando eu vou gravar Que ele começa a latir Porque nessas horas Enfim Bom, a minha placa tá aqui Esse basicamente É o meu dia a dia Aqui Pode ver É a sala da minha casa Dali tem o videogame Porque eu nem uso É mais meu irmão que usa Deixa eu ver Quem que já tá Aqui Bom Tem muita coisa que eu quero falar pra vocês também Em questão do canal Eu tô pensando em criar um novo canal Porque Então tenta com esse cara Falar também pra vocês Que eu tô pensando em criar outro canal Porque o YouTube Eu tô passando por um sério problema E não é só o meu canal Vários, vários canais Estão passando por um mesmo problema Do vídeo Não está sendo notificado pra vocês Então, cara Lembrando Todos os dias tem vídeo Das 11 horas da manhã E às 18 da tarde Às 18 horas 6 horas da tarde São os horários que tem vídeo Às vezes sai um pouquinho mais cedo Mas sempre Às 11 horas Em ponto Tem vídeo Nunca falha Sempre 11 horas, pum Não tem Né Porque eu sempre deixo programado Um dia Agora hoje já tá programado O vídeo das 11 da manhã Ainda não gravei às 18 Mas o das 11 já tá Entendeu Isso que acontece aqui Mas é isso Se você quer que eu traga Pokémon Go Cara Deixa aí nos comentários Que eu vou estar trazendo Mais e mais Pokémon Eu vou ficando por aqui Eu vou ficar um pouco esperto agora Depois dessa coisa Que aconteceu aqui Eu não sei se vocês conseguiram ver Provavelmente vão ouvir sim Porque foi muito alto isso Cara Eu nunca ouvi um tiro Tão de perto na minha vida Ainda bem que eu tava em casa Imagina se eu estivesse em casa Minha casa podia ter sido assaltada Se eu não estivesse aqui Que bizarro Que bizarro Nunca aconteceu isso aqui Pô Moramos há anos aqui Primeira vez que eu vejo isso Mas tudo bem O mundo é melhor E isso também Cara Se vocês querem Que eu faça mais vlog Mais essas coisas O meu cachorro Sai pra capturar Pokémon Todas essas coisas Deixa aí nos comentários Que eu vou estar fazendo Beleza Então Um grande abraço Sky Eu vou nessa Falou e tchau Mano Mó desgraça Do meu cabelo Do jeito que ficou Tomei Depois daquele susto Que eu tomei Cê é louco Tio Cê é louco Tio 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 Tio